Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas terá cascata, xalana e mais 100 esculturas espalhadas pela cidade. O Departamento de Trânsito realiza mudança no sistema viário de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro, presidente do PSDB, defende candidatura do seu partido para sua sucessão. E a saúde promove mutirão de atendimento neste sábado nas unidades de saúde. Previsão é de dia seco, mais mudança no tempo são esperadas a partir de sábado. O Castro Amóvel inicia atendimento na próxima semana no bairro Nova Três Lagoas. E em Três Lagoas, 16 crianças estão na fila de espera para adoção. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert, seu destaque para hoje. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Destaque aqui para a polícia militar, né? A Força Tática conseguiu recuperar uma moto que foi furtada no estado de São Paulo. Foi encontrada no Cinturão Verde aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco eu conto detalhes desta ocorrência, Ana. Combinado, Albert. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar aí de fiscalização por parte do PROCON aos postos de combustíveis para saber se houve ou não a redução nos preços. É já, já. Combinado, Israel. Agora são 6h34, 6h34min. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de dia de sol sem nuvens. E à noite, o tempo continua aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 21 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com 86% de umidade relativa do ar. Vi notícias de que essa umidade vai cair bastante, Ana. Meu Deus. É, e inclusive o pessoal está falando para se cuidar com os raios UV. Você tem esse cuidado? Outra violeta? Não, não tem muito não, confesso, viu, Totó? É porque aumenta a incidência, principalmente com o tempo seco. Então a gente tem que usar uma proteção nos braços. É que eu estou sempre de blusa de manga, né? Então assim, mas é protetor solar. Óculos escuros, protetor solar, chapéu, além de se hidratar. Vamos lá então, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, essa imagem linda desse amanhecer maravilhoso aqui no leste do Mato Grosso do Sul. E um tempo maravilhosamente lindo, limpo. Max, mostrando para a gente, você que acompanha a gente pela TVCHD, também pelas nossas redes sociais, eu descrevo para você que está ligadinho aqui na Cultura FM, um céu de brigadeiro, Ana Cristina. Isso quer dizer que chuva, nem notícia, né? Olha, dizem que ela vem, viu, Antônio Luiz? Não para agora, né? Mas que o tempo vai mudar, viu? Para hoje não, gente. Para hoje vai continuar esse tempo seco que a gente está vivendo aí nos últimos dias, tá? A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quinta-feira em Mato Grosso do Sul é de amplitudes térmicas acentuadas, ou seja, de temperaturas mais amenas na madrugada e ao amanhecer com gradativa elevação durante o dia as condições. O tempo será de tempo seco e céu limpo. Aqui para a região do Bolsão, em Três Lagoas, nós vamos ter mínima de 15 e máxima de 31. A partir de sábado, gente, há probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo devido à aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade e atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina, que favorecem a formação de nuvens e chuvas. As chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul no domingo e as áreas de instabilidade devem permanecer até quarta-feira, dia 31. Então, são esperados acumulados de chuvas acima de 40 milímetros em 24 horas, com destaque para a região sul do estado. E após a passagem da frente fria sobre Mato Grosso do Sul, haverá queda nas temperaturas. Então, segundo a previsão do tempo, a partir de sábado e domingo, tem previsão de chuva para várias regiões de Mato Grosso do Sul e depois dessa chuva vai vir o frio, Antônio Luiz. Vamos ter frio? É! De verdade? Queda na temperatura. Para mim já está friozinho, né? As madrugadas, as manhãs já estão friasinhas, viu? O meu couro ainda não acostumou ainda com esse frio daqui. Frio, eu chamo de frio entre aspas, porque geralmente a menor temperatura aqui é a maior da onde eu vim, da tarde. Ela começa, eu estava conversando com minha mãe nessa semana, lá começa com 4 graus. No Paraná, né? No Paraná, então é frio, realmente bastante frio. E as temperaturas lá caem para o negativo no inverno. Mas é friozinho. Para quem está acostumado com 30 graus, né? 15 já está friozinho, né? 15 já é frio, exato. Igual hoje a mínima foi 15, agora está quanto? Agora nós estamos com 21 já. Ah, já aumentou, já subiu. É a madrugada que é gelada mesmo. É a madrugada que é friozinho. Depois volta a esquentar. Mas a partir da próxima semana tem previsão de queda na temperatura após a chuva. E eu não vejo a hora dessa chuva vir, te confesso, viu? Porque eu não aguento mais tempo seco, poeira, me dá gastura, né? Poeira bastante, esse é o grande problema, né? E a gente fica com dificuldades para respirar, né? Sim, é verdade. Por isso que tem que tomar bastante água, bastante líquido, viu, gente? Se hidratar bastante, porque... Ó, garrafinha do lado, né? Pois é. Você toma quantos litros de água por dia? São quatro garrafinhas, né? Essa por dia aqui. Olha, tá bem. Tá melhor que eu, viu? Confesso que eu sou um pouco... Não tomo muita água, não, viu? Total, tem que tomar mais. Tem que se hidratar, viu, gente? Tem que virar hábito, né? É, tem que virar hábito. O tempo está muito seco, viu, gente? Se hidrate bastante, a umidade relativa do ar muito baixa, e aí aumentam-se os problemas respiratórios. Tomara que essa chuvinha venha aqui para Três Lagoas nesse final de semana, né? Para apagar essa poeira, enfim, para acabar com um pouquinho desses problemas nesta época do ano. Seis e quarenta agora, seis horas e quarenta minutos, vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo com o Albert Silva, o Albert chega trazendo para a gente agora as primeiras informações da polícia. Albert, bom dia para você, qual o seu destaque? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para o Antônio para toda a nossa audiência, setor policial movimentado aí nas últimas vinte e quatro horas em Três Lagoas, destacando que a Força Tática, né, da Polícia Militar aqui em Três Lagoas recuperou a moto, uma moto que havia sido furtada aí no estado de São Paulo e teria sido escondida aqui em Três Lagoas no Cinturão Verde. Bom, ontem, né, a polícia, juntamente aí com a Força Tática, avistaram uma moto, essa moto ela estava jogada em um matagal e se tratava de uma moto Honda, uma Bross 160. Essa moto aí, ela estava já depenada, Ana, estava apresentando alterações aí nas suas características, precisou aí ser averiguada, né, minuciosamente e aí durante consulta o número do quadro, que é o chassi da moto, né, foi constatado que essa moto teria sido furtada no dia vinte, a moto teria sido furtada no dia vinte deste mês e aí a polícia também descobriu que essa moto teria sido furtada no estado de São Paulo. Essa moto é uma moto Honda Bross azul, 160 cilindradas, ela foi levada para a delegacia de pronto atendimento comunitário e o proprietário ontem mesmo foi informado que foi recuperada aí essa moto, mas infelizmente ela já estava já depenada, né, dava algumas peças, essa moto já não estava mais, né, nessa moto, portanto a polícia levou essa moto para a delegacia de pronto atendimento comunitário para entregar aí ao proprietário porque essa moto foi furtada no estado de São Paulo. Ô Ana, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais ocorrências das últimas vinte e quatro horas, tráfico de drogas, viu? Ontem a polícia prendeu um homem de vinte e três anos, ele que abastecia várias chamadas biqueiras aqui em Traslagoas, portanto ontem a polícia fez o cerco e conseguiu prender, daqui a pouco eu conto detalhes desta ocorrência que envolveu a polícia militar e a polícia civil aqui em Traslagoas. Tá certo, Albert, obrigada, viu, pela tua participação, já você volta com mais informações do setor policial, tá aí motocicleta recuperada, por isso que a gente sempre fala e alerta, gente, quando você tiver algum produto furtado, seja veículo ou qualquer outro objeto, faça o registro, né, registre o boletim de ocorrência porque quando a polícia recupera, vocês vão ter o seu pertença novamente de volta. Seis e quarenta e três, seis horas e quarenta e três minutos, a gente fala agora sobre o trânsito de Três Lagoas porque além dos semáforos inteligentes que o Departamento Municipal de Trânsito começou a implantar na cidade, o Departamento também está realizando outras alterações no trânsito, como por exemplo, na Avenida Filinto Miller. Com o objetivo de melhorar o sistema viário de Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito tem realizado algumas alterações em alguns pontos da cidade. Na Avenida Filinto Miller, por exemplo, foi removida uma rotatória no cruzamento com a rua José Milcar Congro Bastos. O diretor de Trânsito, Flávio Tomé, explica o porquê desta remoção. Naquele local nós estamos constatando pelo índice que o acidente ali estava muito alto. É uma rua que tem um grande movimento já, José Milcar, o cruzamento com a Filinto Miller e ela vem com uma rua larga do lado da Lapa e do Santo André, né, e do outro lado, do lado do Interlagos, até muito estreito ali e acabava gerando muito conflito. As pessoas às vezes queriam atravessar, ficavam olhando para a Avenida e esqueciam da ciclovia ali. Então, como em vários outros cruzamentos da Avenida Filinto Miller, foi retirada aquela rotatória que tinha e nós vamos fazer uma nova sinalização ali para tentar diminuir um pouco esses acidentes que estavam acontecendo. Futuramente, segundo o diretor, um semáforo deve ser instalado no local. Provavelmente no futuro. Nós vamos esperar agora essa obra que está sendo feita, a pavimentação da Segunda Lagoa, né, dessa interligação, para a gente ver o fluxo e ver o que a gente consegue fazer ali. Nesse momento, se a gente for colocar um semáforo, ele teria que ser um semáforo de quatro fases, o que ia travar muito o trânsito. Por isso, nós vamos esperar acabar para a gente ver quais as possibilidades que nós vamos ter, como que vai funcionar esse fluxo, para a gente fazer uma coisa, assim, precipitada e ter que alterar em breve. Nesta semana, o Departamento de Trânsito instalou dois semáforos inteligentes em dois pontos da cidade. Sim, nesse momento foi apenas em dois locais, né, na Clodaldo Garcia, na Rua Tiradentes, na Aldeia Rosa de Oliveira, ali na beira da Lagoa, né, João Mendes, né, chama aquela rua. Porque são locais que a gente constatou que tem um fluxo em um período do dia e outro não. Igual esse da Lagoa. Tem um fluxo muito grande, à noite principalmente, na Lagoa. Já a rua, não tem quase ninguém e fica há muito tempo aberto. Esse sistema, o que ele faz? Ele fica detectando quantos carros estão passando e vai calculando automaticamente o tempo que vai ficar aberto para cada lado, otimizando muito o funcionamento. Então, é uma coisa, assim, que nós vamos fazendo nesses dois, vamos testar, ver se realmente funciona. Que a gente sabe, né, quando as pessoas vêm aqui oferecer serviço, mostrar, a gente pesquisou, viu em outros municípios também, mas a gente queria constatar aqui em Traslagos, para ver qual era a realidade. Se a gente ver que funciona, nós temos interesse, sim, em comprar mais equipamentos e que instalar. O diretor concorda que, em alguns cruzamentos, os semáforos demoram para abrir, o que gera muitas reclamações. Exatamente. E tem semáforo que ele fica, assim, um exemplo, esse aqui da Duque de Caxias, com a Rosário Congro, ali na João Dantas. É um semáforo que, durante o dia, tem um movimento muito pesado, à noite já diminui. Então, esse sistema, se a gente instalar no local daqui, como ele calcula o tempo todo, ele vai otimizar, vai ficar abrindo e fechando muito mais rápido, vai melhorar muito. Então, a nossa ideia é essa, instalar ali, testar, deu certo, nós vamos comprar mais. Não vamos comprar um monte para um negócio que não funciona. É que a gente quer ver se ele sofre interferência, se ele não dá muitos problemas, também por causa de chuva, porque é um sensor que vai no asfalto, é um cabo de cobre ali. Então, tem que ver se ele não dá interferência, se ele não complica o uso. Então, nós vamos testar, deu certo, nós queremos instalar mais sim. Ainda segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, além desse semáforo, outros conjuntos semafóricos devem ser instalados na cidade, em parceria com o DETRAN. Estamos em conversa com o DETRAN, o prefeito esteve em Campo Grande. Aquele dia que o diretor-presidente, o Rudel, esteve aqui em Três Lagos, também no lançamento da obra do DETRAN, esteve com o prefeito. Nós estamos tentando fazer uma parceria com o DETRAN para ver alguns semáforos mais aqui para a cidade, via convênio com o DETRAN. Mas precisa de mais? Já não são muitos? Tem bastante, Ana, mas ainda tem alguns locais que nós estamos precisando, sim. Alguns locais do centro, ali no Rio Vírio, Mário Mancínica, Iuriti Chagas Cruz, é um local que está bem complicado, ali bem pertinho da rádio, você sabe disso. Próprias da José Amilcar com a Filinto Miller. Então, tem alguns locais específicos ainda que a gente persegue, Duque de Caxias, João Gonçalves de Oliveira. Então, tem alguns locais que precisam. Falar que Traslagoa tem muito? Tem muito. Mas é uma coisa que hoje nós temos praticamente 60 semáforos em funcionamento. Só vai aumentar. A nossa frota, pelas estatísticas, no final do mês de junho, provavelmente, a gente deve atingir uma frota de 100 mil veículos com placa de Traslagoa circulando, fora esses carros com placa de fora que a gente tem aqui. Então, o trânsito só aumenta. Então, não tem jeito. Eu lembro quando eu entrei no departamento de trânsito, tinha seis semáforos. Hoje tem 60. Olha, hoje tem 60 semáforos, viu, gente? São muitos semáforos instalados em Traslagoas, né? E novos devem ser instalados. A gente sabe que as pessoas, às vezes, reclamam da quantidade de semáforos, mas se faz necessário para poder controlar o fluxo, porque, às vezes, naquelas ruas, naqueles cruzamentos que não têm o semáforo, é muito difícil para você conseguir ultrapassar de um lado para o outro, né? Então, às vezes, os motoristas ficam horas ali, minutos, esperando, aguardando para poder conseguir ter acesso para a sua via, porque não tem um semáforo para controlar o tráfego. Por isso que se faz necessário aí esses semáforos que são instalados. A Margarete Lopes, inclusive, ela diz, maravilha tirar aquela rotatória, né? Mas terá que colocar um semáforo, pois depois de concluir a obra do asfalto da Segunda Lagoa, vai ter um fluxo de carros, motos e até de bicicletas, os estudantes que vão pegar a Filinto Miller para ir para a escola Ramstabit, né? Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação, a gente falando aí a respeito dessa questão dos semáforos, e ela diz ainda, parabéns, né? Agora, falta o povo respeitar os semáforos, principalmente ali na Avenida Ponta Porã. É difícil os motoristas, irresponsáveis. Verdade, né, Margarete? Às vezes, as pessoas acabam não respeitando, não aguardando ali o sinal, mesmo estando no vermelho, acaba passando, né? Mas agora esses semáforos inteligentes, conforme o Flávio disse, são importantes também porque diminuem um pouco o tempo de espera, porque tem semáforos, que eu vou te falar uma coisa, demorado, né? As pessoas ficam horas e horas aguardando para poder abrir o semáforo ali e seguir o seu caminho, o seu trajeto. 6h50 agora? 6h50? E você já notou redução, gente, no preço dos combustíveis? Pois é, com a redução do preço anunciado aí na semana passada pelo governo federal, o PROCON saiu às ruas de Três Lagoas para fiscalizar os postos de combustíveis, né? Para saber se os preços realmente chegaram às bombas. O Israel Espíndola tem mais informações para a gente. E nesta semana, foi uma semana de fiscalização aos postos de combustíveis para verificar se a determinação nacional de redução aos preços foi cumprida. Aqui em Três Lagoas, o PROCON de Três Lagoas esteve nas ruas justamente para verificar se houve essa redução. Sobre este assunto, eu converso agora com Luna Viana, diretor do PROCON de Três Lagoas. Luna, qual foi o cenário que os fiscais encontraram aqui nos postos de combustíveis de Três Lagoas? Como nós já vimos prevendo o que ia acontecer, eu antecipei, eu fiz uma pesquisa antes, nós fizemos uma pesquisa antes para ver o preço que estava normal, o preço de duas semanas, uma semana atrás. Aí a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, enviou através do Ministério da Justiça um ofício para a gente fazer esse acompanhamento. Fizemos a outra pesquisa, terminamos essa pesquisa ontem, justamente para verificar se houve mesmo a queda dos preços. e houve, houve, gradativamente está caindo, porque o problema são as distribuidoras. Vamos supor, se uma distribuidora tinha um estoque grande lá, ela não vai baixar aquele preço daquele estoque imediato, então vai ser aos poucos. Então nós vamos acompanhar, fazer outras pesquisas mais para frente para ver se realmente houve a queda no limite que eles estão pedindo. E eles pediram para todo o Brasil, todos os municípios, mandar esse relatório, porque através desse relatório eles vão ter um preço médio do combustível no Brasil. Isso é importante. O nosso campo grande é mais baixo que aqui, não tem como, porque vai lá para depois vir para cá. Então acontece que o transporte encarece. Mas a partir do momento que nós tivermos uma paridade, uma igualdade de estados, que vai ser o imposto, o ICMS vai ser igual para todos, aí o preço vai equilibrar. Mas estamos acompanhando. E o problema é a distribuidora. Foi o que eu disse para eles. Fiscalize a distribuidora. Nós não podemos, mas o governo federal pode fiscalizar a distribuidora. Não adianta concorrer atrás e barrar na distribuidora. Agora, Luna, houve algum posto aqui em Três Lagoas que foi notificado? Não, todos eles baixaram o preço. Todos tiveram a baixa de preço. Inclusive, nós vamos esperar mais uma semana. Caso a distribuidora já normalizou o preço, nós vamos pedir nota fiscal de compra para fazer uma comparação. Qual é o próximo passo agora que o PROCON vai adotar diante dessa determinação? Amanhã nós estamos enviando para Brasília todo o relatório e aguardar a posição deles sobre a distribuidora. o problema é a distribuidora. Não adianta eu cobrar o posto se a distribuidora não baixou o preço. Então, eu tendo a nota da distribuidora, eu sei que o preço ainda está na distribuidora. E quem fiscaliza, aí vai entrar até a Polícia Federal, nessa jogada toda, vai ser mais complexo. Agora, Luna, outra questão é o gás de cozinha. Foi também fiscalizado? Vai ser fiscalizado? Sim, hoje cedo, os fiscais já estão na rua para fazer a pesquisa do gás para a gente comparar com o anterior. Se houve a baixa, mas vai ser fiscalizado, sim. Aqui em Tres Lagos, o preço médio é de R$ 120,00. Esse é o preço correto mesmo, que deve ser colocado em prática ao consumidor? Esse era o preço que estava correndo antes. Ele deve ficar em torno de R$ 100,00 a R$ 110,00 nessa faixa. Voltando a sobre o assunto dos combustíveis, é uma redução de centavos, mas ela é gradativa? Ela é o que eu falei, a distribuidora que vai comandar essa baixa, porque eles falam até R$ 30,00, mas tudo depende da distribuidora. Nós estamos limitados à distribuidora, tanto o PROCON como os postos. Está certo, Luna. Muito obrigado pelas informações. Então está aí o PROCON de olho nessa determinação da redução dos preços nas bombas aos consumidores. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael, pela tua participação. É isso, né, gente? O PROCON realmente tem que estar atento, tem que continuar fiscalizando. A gente viu aí, a gente falou ontem aqui, que já houve, sim, uma redução no preço dos combustíveis aqui em Tres Lagoas, em outras cidades do estado de São Paulo também. E o PROCON tem que ficar atento. É o que o Nuna disse, né? Precisa aguardar agora, concluir, acabar esse combustível que as distribuidoras compraram em grande quantidade antes desta decisão do governo federal. E a tendência, então, é que se reduz ainda mais o preço do combustível. E claro que a gente vai continuar acompanhando. E você que é contribuinte, você que abastece, você que tem veículo, tem também a obrigação de estar fiscalizando, verificando. Está caro, denuncie no PROCON, né? Verificou que o preço não está baixo aí no posto que você abastece? Entre em contato com o PROCON. Isso é muito importante também, o consumidor ficar atento, viu, gente, aos preços, inclusive em relação ao gás de cozinha também. Ontem a gente recebeu aqui reclamação que tem lugar que o gás de cozinha está custando 128 reais, gente. 120 já é caro, 128 reais não dá, né? Então a gente vê que ainda está alto, o PROCON está fazendo uma pesquisa também em relação a essa questão do preço do botijão de gás de 13 quilos, que também deve sofrer redução por determinação aí do governo federal, essa medida que o governo federal adotou. se espera que os proprietários dessas revendedoras também possam repassar esse desconto para o contribuinte. Não dá, né, gente, para pagar aí 120 reais num botijão de gás de 13 quilos. Tudo caro, tudo subindo, aí fica difícil. Graças a Deus que a gasolina, o combustível começou a reduzir, tanto a gasolina quanto o etanol, enfim. Seis horas e cinquenta e sete minutos agora, seis e cinquenta e sete, eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas, muito obrigada pela participação de todos vocês, fiquem à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Eu quero agradecer aqui a audiência do Jerônimo Rocha Pereira, né, o carioca, como é mais conhecido, né, Jerônimo? Obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho. A Noemi Medeiros também, todos os dias na audiência, né, lindeza? Obrigada também pelo seu carinho, viu? O Elton Onda Silva, a Dinah Souza, o Luiz Henrique Carvalho também está aqui comigo, a Margarete Lopes, todos os dias também na audiência, o Francisco Bandeira Carvalho, o Gilson Botaro, a Selma Carneira, ela está dizendo, olha, bom dia, que a chuva seja bem-vinda, né? É verdade, isso é uma tomara que venha nesse final de semana, hein? Será que vem mesmo? Estamos na torcida, né? Está precisando. Tempo seco, muita poeira. Inclusive, ontem, teve uma moradora ali do Parque São Carlos que mandou um recadinho para a gente falando de poeira ali no bairro. Ela disse que é um transtorno. Período de chuva, lama, alagamento e agora, no período de seca, um poeirão danado. Ela disse que está difícil ali no Parque São Carlos e ela pede, inclusive, que caminhões pipas aí da Prefeitura possam passar em algumas ruas que, inclusive, estão em obras. Também na audiência, o Marcelo Batista, muito obrigada. O Elson Correia, ele diz, bom dia, né, Cristina? Estou em Ribas do Rio Pardo. Manda um alô para mim, um abraço. Um abraço, Elson. Obrigada, viu, pela audiência, pela sintonia. Está trabalhando aí em Ribas, né? Muita gente aqui de Três Lagoas, de outras cidades, prestando serviço aí em Ribas do Rio Pardo, na construção da fábrica de celulose da Suzano, que tem empregado muitas pessoas, né? Dez mil trabalhadores estão, né, atuando aí no canteiro de obras de construção desta fábrica da Suzano. A Maria Narcisa Martinelli, também, na audiência. Ela diz, bom dia, Ana, uma feliz quinta-feira, abençoada para todos. Bom trabalho. Obrigada, Maria, para você também. A Lúcia Rosa, o Joel Santos, o Gilberto Alves Cruz, a Maria Regina dos Santos, também, na audiência. Muito obrigada a todos vocês. A Dina Souza, enfim, gente, pode ficar à vontade, tá? Pode interagir com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia. Já, já, a gente continua interagindo com a nossa audiência. Seis e sete em ponto agora, já. Sete horas em ponto. Vamos ao intervalinho? E a gente volta para falar de esculturas, viu, gente? Porque Três Lagoas terá mais de cem esculturas espalhadas aí por toda a cidade e ainda uma cascata e um outro monumento também. Daqui a pouquinho vocês vão saber tudo isso e muito mais aqui no RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto. Já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o ERA. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias Agora 7 horas e 3 minutos e a cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN e lá você é dono. Isso mesmo. Você tem a melhor opção financeira da região e alguns motivos aqui para fazer parte do Cicobi. É a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Você tem que consultar aí as regras e também as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado e tem muito mais. Quer saber os benefícios? É só fazer uma visita na rua Munir Tomé, 764, sala 2. Cicobi Metalcred é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? 7 horas e 4 minutos agora, 7 horas e 4 minutos. A gente fala agora sobre... Já já a gente fala sobre as esculturas. Vamos ao vivo com o Albert então. O Albert tem mais informações para a gente do setor policial porque um homem, gente, foi preso aí por tráfico de drogas. 7 horas e 4 minutos. Albert Silva tem mais detalhes para a gente. Albert, conta para a gente esta ocorrência. Bom dia novamente para você. Bom dia, Ana. Bom dia para toda a nossa audiência, pois é a ocorrência que aconteceu ontem aqui em Traslagoas. Na manhã de ontem, a polícia prendeu em flagrante esse homem de 23 anos de idade, suspeito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e também posse irregular de arma de fogo e também de munições, Ana. Ele já estava sendo investigado já há um tempo pela Polícia Civil. Pelos Policiais Civis, ele estaria comercializando entorpecentes em larga escala. Só para a gente ter uma ideia, ele estava abastecendo pontos de vendas, pequenos pontos de vendas de drogas, as chamadas biqueiras, Ana. Os agentes foram até a residência desse suspeito na região conhecida como Invasão do Guanabara, aqui em Traslagoas. Ele foi localizado imediatamente. Os agentes apreenderam diversos tabletes e pedaços de substâncias para preparar mais de 100 paradinhas. Também foram apreendidos aparelhos de telefone celulares e mais de mil reais em dinheiro. Para a gente ter uma ideia, ainda foi encontrada uma arma de fogo calibre 22. Ele foi conduzido à sede do Setor de Investigações Gerais, que é o SIG, aqui em Traslagoas. Foi autuado em flagrante pelo delito suspeito de crime de tráfico de drogas e também posse irregular de arma de fogo e munições. Portanto, ficou à disposição da Justiça. E também, né, uma boa notícia porque várias biqueiras foram fechadas ontem aqui em Traslagoas. Parabéns aí pelo belo trabalho que a Polícia Civil vem fazendo no nosso município, Ana. Exatamente, Albert. É importante a gente destacar isso, esse trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar. Tem que dar um basta realmente nessas bocas de fumo aí no tráfico de drogas. Infelizmente, destruindo muitas famílias, muitas pessoas. Enquanto eles têm lucros, a gente vê muitas famílias enfrentando dificuldades por conta de pessoas que têm um vício aí com as drogas, né? Então, a polícia deve realmente continuar assim, dando uma resposta para a sociedade porque a gente sabe o transtorno que tudo isso gera, enquanto eles só lucrando, né? Exatamente, né, Ana? Quantas famílias, né, são devastadas por causa da droga. E ontem, né, várias biqueiras, as chamadas biqueiras aqui foram fechadas, não vão ser mais abastecidas porque esse homem aí de 23 anos, suspeito, né, pela prática do crime de tráfico de drogas, foi preso. Está à disposição da Justiça, Ana. Está certo, obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Sete horas e sete minutos agora, sete e sete. A gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre esculturas. A Prefeitura de Três Lagoas, ela vai construir e instalar mais de 100 esculturas que serão espalhadas em diversos pontos da cidade. A Prefeitura de Três Lagoas contratou o escultor Ivan Lopes para a construção de várias esculturas em diversos pontos da cidade. As obras vão custar 1 milhão e 470 mil reais. O escultor, que já construiu outras esculturas em Três Lagoas, disse que o prefeito, Ângelo Guerreiro, apresentou novos projetos para a construção de mais esculturas, inclusive de uma cascata e uma chalana. Ele fez algumas avenidas novas aí e veio com o projeto para mim. Na época que eu vim aqui já era para fazer essa cascata, né, então agora está saindo a cascata, que é um monumento gigante, né, o lago representa as três lagoas, né, que depois de pronto as pessoas vão entender. E uma chalana de 12 metros e mais 100 esculturas. Nessas 100 são 70 animais da fauna pantaneira e mais algumas aves no meio para não ficar só animais para um lado e aves para o outro, né. A cascata está em construção em uma área que pertencia à antiga ferrovia, aqui próximo à Feira Central, quase ao lado da antiga estação ferroviária. A obra deve ser concluída dentro de três meses e, de acordo com o escultor, deverá representar as três lagoas que dão nome à cidade. Então, essa aqui é uma cascata, ela vai ser com véu d'água, né, a água vai ter uma bomba funcionando, vai ter iluminação, vai ter uma passarela de escada tudo desenhada em pedra, entendeu? E a iluminação e as plantas verdes vai dar aquele tom verde, aquela coisa bonita, sabe, para dar o tchan final da natureza, né. E Volim explicou como serão as demais esculturas que serão construídas em três lagoas. Não, diferentes. Trinta, provavelmente, que seja assim, aves, né, arara, tucana, mas as outras setenta são tamanduá, são onças, são jacaré, esses animais da fauna pantaneira, né. E qual que é o prazo para vocês entregar as demais? Pois é, o prazo é um ano, mas eu acho que eu entrego antes, né, que tem que apertar o passo, tem muito serviço para frente, né. Já a escultura da Xalana será construída na rodovia de acesso ao balneário municipal. Então, essa indo para o balneário, lá de frente ao condomínio-vilagem, ali à esquerda, ali vai ser uma Xalana de 12 metros, e ela vai ficar flutuando em cima de umas pedras, vai ter uma iluminação toda especial embaixo, iluminação dentro, vai ter acesso para as pessoas entrarem lá dentro, tirar fotografia e tal. E Volim Lopes tem diversos trabalhos em várias cidades de Mato Grosso do Sul, e destaca que são importantes para destacar a fauna e flora do estado. Lá na fronteira, faltam uma cidade ou duas para fechar a fronteira de monumentos nas cidades lá, né. Três Lagoas virou um polo para mim, virou um centro, porque depois de, agora são 200 esculturas minhas, mais vários portais, eu sou tão caprichoso que não sei quantos tem, né. Então, eu criei uma raiz muito importante, interessante aqui em Três Lagoas, e assim, essas 200 peças em Três Lagoas e mais os monumentos, cara, Três Lagoas não é a cidade só da indústria, é da cultura, vem muita gente de fora, e para o guerreiro estar investindo em mais de 100 esculturas aí, é porque o resultado foi positivo, né. Para o escultor, essas obras contribuem para o turismo. Com certeza, eu lembro de Três Lagoas quando eu cheguei aqui, uma cidade bonita, bem cuidada, mas não faltava aquele tchan, né, aquele, hoje quem passa aqui não esquece Três Lagoas não, né, bem difícil esquecer, né. É, até então, né, gente, Três Lagoas terá, então, mais 100 esculturas espalhadas em diversos pontos da cidade, né, tamanduá, onça, entre outros animais, que representam, né, esculturas que representam esses animais, e também essa cascata que já está em construção ali na esplanada da NOB, naquela área ali, quase ao lado da Feira Central, onde será construído o Shopping Popular. E também vai ter essa chalana ali na estrada de acesso ao Balneário Municipal. São 7 horas e 11 minutos agora, 7h11, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, telespectadores, dos nossos ouvintes, quero agradecer a Tâmara Barreta, ela diz, bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos na audiência, como é bom estar sempre informada do que está acontecendo em nossa cidade. Sou sua fã, sucesso. Ô, Tâmara, obrigada, minha querida, pela audiência, viu, pela sua participação todos os dias aqui interagindo com a gente, tá bom? Eu que agradeço pela participação de vocês. A Tâmara diz ainda, olha, vão ficar show essas esculturas, o prefeito deixando Três Lagoas com outra cara. O Luiz Benítez Alcântara também na audiência, o Vanderlei Duarte, muito obrigada, a Cida Galvez, o José Batista, a professora Gedalva Tenório, ela diz, olha, muitíssimo triste, viu, com a notícia da morte da nossa diva, a Tina Turner, né, realmente, né, Três Lagoas ontem perdeu uma grande, Três Lagoas, ó, o mundo, né, perdeu uma grande cantora, uma grande artista, a Tina Turner, infelizmente, faleceu ontem, né, ela fazia tratamento contra o câncer, inclusive o Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes, ontem cala mais uma voz de uma mulher que já foi vítima de violência doméstica e se tornou uma inspiração para todos. Nossa geração, aos poucos, se despede e fica a reflexão, qual será o nosso legado? Brigadeiro, e quanto ao céu de Brigadeiro, fica a cargo do nosso Brigadeiro, Antônio Luiz, o Antônio Luiz, olha aí. Olha, eu nunca fui militar, mas agradeço aí a honraria que foi designada aí. É, o céu de Brigadeiro, para quem não sabe, viu, gente, Antônio Luiz, explica para a gente de novo o que é o céu de Brigadeiro, porque às vezes tem pessoas que não sabem o que... Olha, isso aí eu aprendi lendo, né, mas é uma honraria, é uma piada de caserna daqueles que fazem, estão na aeronáutica e o Brigadeiro é a mais alta patente dentro da aeronáutica. Quando ele chega a Brigadeiro, ele não quer fazer nada, né, aliás, querem que os outros façam por ele. E se ele pegar um avião, ele prefere que esteja o céu limpinho, sem nenhuma nuvem ou nada, sem nenhum problema, para ele desenvolver o voo ou a missão que ele vai fazer. Então é um céu de Brigadeiro, é um céu limpinho, sem nuvem nenhuma, sem nenhum problema. E hoje está assim, céu de Brigadeiro. E hoje está assim. Aliás, nos últimos dias aí, céus de Brigadeiro aqui em Três Lagoas, maravilhosamente lindos. Olha, o RCN Notícias também é cultura. Com o Antônio Luiz, né? Eu não sei se isso acrescenta, mas é legal a gente saber. É uma piada de caserna que acabou se incorporando aí, porque todo mundo quando olha para o céu fala, ah, que céu lindo, né, que céu limpo. É o céu de Brigadeiro. Não é Brigadeiro de comer, não. É verdade. Aliás, o doce surgiu por causa de um Brigadeiro, de um militar mesmo. É, olha aí. Olha aí, olha, nem eu sabia. É, é muito conhecimento, viu? Isso foi lá um Brigadeiro, né, o militar, que foi candidato a presidente, e daí fizeram uns docinhos para homenageá-lo. E o docinho, até hoje, é um docinho muito gostoso. Você pode trazer uns também. Acabou ganhando o nome do Brigadeiro. De Brigadeiro, olha que legal. Exato. Olha, deu até vontade de comer Brigadeiro. Você pode trazer um amanhã, fazendo um favor, que você, ultimamente, né? É pidoncha demais, né? Meu Deus do céu. Olha, e hoje ele não veio de flor, viu, professora Gedal? Hoje ele está de rosa. Ou é flor ou é rosa, né? Você viu? Daqui a pouquinho tem que fazer a gravação ali, então tem que... Ou é florzinho ou é rosa. É. Então, primavera. Já está chegando? Inverno, né? Tá bom, Antônio Luiz. Não vou falar nada para você não, viu? Enfim, falando da Tina Turner, que é da sua época também, né, Totó? Opa, da nossa época, né? Não. Não? Não, é anos 80. Mas eu acompanhei, né? A Tina Turner começou, recomeçou, né, depois que ela teve, foi maltratada pelo ex-marido, o Ike Turner, durante todo o casamento. E, inclusive, tem até um livro que conta muito dessa história e ela recomeçou dentro dos anos 80. É, foi... Com 40 anos. Exatamente. Sucesso até hoje, né? Ela revolucionou, né? Mostrou realmente a força feminina ali. Empoderamento, né? Se reinventando. Exatamente. Muito show. Uma grande perda mesmo. E, aliás, as músicas dela fazem sucesso até hoje, né? Quem não gosta de Tina Turner, né? Quem não gosta. Uma grande perda mesmo. 7h16 agora, 7h16min. Eu quero agradecer que a audiência também do Marcel Capiramedi. Ele diz, olha, para atravessar a pé no cruzamento das ruas João Gonçalves de Oliveira com a Duque de Caxias, é um Deus nos acuda. Complicado, né, Marcel? O Departamento de Trânsito está prevendo a instalação de mais semáforos em outros pontos da cidade, como a gente mostrou no início do jornal. Quem sabe tem algum projeto aí para esse cruzamento. O Paulo Sérgio, ele diz, Bom dia, Ana. O mais importante do que verificar o preço dos combustíveis é convocar os órgãos responsáveis pelo controle de qualidade do nosso combustível, que é de péssima qualidade em relação a outras regiões do país. Obrigada, viu, Paulo, pela tua participação. Realmente, né? Às vezes as pessoas têm que também saber onde abastece, têm que cobrar combustível de qualidade. O preço barato é bom, mas tem que verificar se o produto realmente é de qualidade para não trazer problemas aí para o seu veículo. 7h17 agora, vamos para a capital? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. O Matheus tem informações para a gente aí, direto da CBN em Campo Grande, porque o governo de Mato Grosso do Sul vai receber representantes de outros países. Matheus, bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Entre hoje e sábado, uma comitiva da União Europeia vai cumprir uma série de compromissos aqui no Mato Grosso do Sul. O objetivo é aprofundar as relações econômicas, científicas, acadêmicas e comerciais que podem atrair investimentos estrangeiros em diversas áreas aqui do Estado. Essa delegação é composta por 10 Estados, membros da União Europeia, que são radicados aqui no Brasil. Como Malta, Bélgica, Suécia, Croácia, Dinamarca, Portugal, República Tcheca, Lituânia, Chipre e Polônia. A agenda vai ter início daqui a pouco, às 10 da manhã, com uma palestra do governador Eduardo Hiddle sobre as potencialidades de MS. Essa palestra acontece no Bioparque Pantanal. Após a palestra, haverá uma coletiva com o governador e com o embaixador da União Europeia, o Ignacio Ibanes. Em seguida, a delegação será recebida pelo presidente da FIEMES, que é a Federação de Indústrias aqui de Mato Grosso do Sul, o Sérgio Longhi. Lá será apresentado o programa Carbono Neutro. À tarde, essa missão diplomática tem um encontro com a prefeita aqui de Campo Grande, Adriane Lopes. A comitiva também vai ao FMS para discutir uma cooperação científico-educacional, além de visitar a aldeia Marçal de Souza e o Pantanal em Aquitauana. Eu volto com você, Alia. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação e, claro, que nós vamos continuar acompanhando aí, trazendo mais informações a respeito deste encontro, um encontro importante aqui para Mato Grosso do Sul. Quem sabe, a partir desses encontros, o Estado possa estar recebendo mais investimentos, enfim, países interessados em investir aqui no nosso Estado. Obrigada, viu, Matheus? Uma ótima quinta-feira para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h20 agora, 7h20min, a gente fala agora sobre o Castramóvel. Atenção, você que é morador aí do bairro Nova Três Lagoas, viu? O Castramóvel, né, do Centro de Controle de Zoonoses, vai realizar atendimento no bairro Santa Rita, Jardim Brasília, Jardim das Américas, Jardim Novo Ipanema, Vila São João, Vira Terezinha, Parque São Carlos, Santos Dumont, Nova Três Lagoas e Nossa Senhora Aparecida, toda esta região da cidade. O trailer do Centro de Controle de Zoonoses ficará na unidade de saúde da família do bairro Nova Três Lagoas até o dia 30 de junho, ou até atender a demanda de atendimento da região. Então serão oferecidos serviços de castração de cães e gatos machos acima de seis meses de idade, castração de felino fêmea, acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífago, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados. Todos os serviços estarão disponíveis somente para moradores dos bairros mencionados mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário o agendamento prévio semanal. Após a lotação da agenda encerram-se os procedimentos da etapa. Então, gente, o castramóvel estará no bairro Nova Três Lagoas a partir da próxima segunda-feira e vai ficar lá até o dia 30 de junho, um mês, prestando atendimento nesta região da cidade. Você que tem animal, cão, gato, enfim, que é do bairro Nossa Senhora Aparecida, Parque São Carlos, Santos Dumont, Santa Terezinha, enfim, Nossa Senhora Aparecida de toda essa região, vocês podem estar levando os animaizinhos para castração, enfim, para tomar vacina, entre outros serviços, a partir de segunda-feira na unidade de saúde do bairro Nova Três Lagoas. Sete horas e vinte e dois minutos, sete e vinte e dois, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias! A cooperativa de crédito Cicope Metal Credit é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Dr. Munir Tomé, 764, Sala 2. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olímpico Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. RCN Notícias. 7 horas e 24 minutos, 7h24. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Albert Silva, quantas vagas disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador? Oi, Ana. Hoje são 59. 59 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. E tem algumas vagas que você pode ir até a Casa do Trabalhador. De repente, se você se interessar, quem sabe, né? Já entrar rapidamente para o mercado de trabalho como ajudante de pintor. Atendente de padaria são 4 vagas. Auxiliar na linha de produção e auxiliar de mecânico de autos também são 4 vagas. Tem costureiro na confecção em série, 5 vagas. Cozinheiro geral são 4. Lavador de veículos e mecânico de veículos são 1 vaga. Tem vaga também para operador ou operadora de caixa. 7 oportunidades. Repositor em supermercado são 6. Tem também supervisor comercial. Se interessou por alguma dessas vagas, vai dar um pulinho lá na Casa do Trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui, em Três Agosto. Tem um telefone que é o 3929-1938 para você tirar as suas dúvidas aí. E lembrando que a casa fica aberta todos os dias, das 7 até as 5 horas da tarde. Não fecha para horário de almoço. Tem um aplicativo da Fontrab, que é o aplicativo OMS Contrata Mais. E aí você vai ver também as vagas não só de Três Agosto, mas de alguns municípios aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Portanto, hoje, Ana, 59 oportunidades. Para você que está fora do mercado de trabalho, dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador, porque tem emprego, viu? Tá certo, Albert. Obrigada, viu? Sete e vinte e seis agora, sete horas e vinte e seis minutos. A gente muda de assunto agora para falar sobre política, né? Sobre as eleições, gente. As eleições estão se aproximando, né? O ano que vem é ano de eleição, é ano da gente escolher os nossos representantes para o Executivo e para o Legislativo, né? O ano que vem é ano de escolher o próximo prefeito de Três Lagoas, os próximos vereadores da nossa cidade. E representantes dos partidos políticos já estão se articulando aí, visando as eleições do próximo ano. Na semana passada, inclusive, representantes, as principais lideranças do MDB e do PSDB se reuniram para discutir já uma possibilidade de aliança entre esses dois partidos. O MDB e o PSDB devem caminhar juntos nas eleições do próximo ano. E aqui em Três Lagoas, né, gente, como que estão os partidos políticos, né? Também será que vão caminhar juntos nas eleições do próximo ano? Vamos acompanhar a reportagem. Em Três Lagoas, segundo o presidente do Diretório Municipal do PSDB, o prefeito Ângelo Guerreiro, os partidos também devem caminhar juntos, seguindo a orientação do Diretório Estadual. Realmente, ano que vem já é ano de eleições municipais e já se começam a se conversar. O PSDB a nível estadual sobre a tutela, o comando do nosso ex-governador Reinaldo Zambuja. Nesta semana já se iniciaram as conversações, né? Claramente que ainda não fomos convocados pelo partido, pelo presidente estadual. Com certeza, em breve, terá aí uma reunião com os demais presidentes a nível de municípios do PSDB para estar passando as diretrizes. Então, vamos aguardar para poder, assim, nós estarmos aí fazendo as conversações. Eu acho que a união é muito importante. Eu acho que, principalmente, há um todo entre partidos. Eu acho que a prioridade é a municipalidade. Tem alguns que, primeiramente, pensam no partido. Eu sempre tenho dito à frente que o meu maior partido é TL, é Três Lagoas. Claramente que nós temos que seguirmos uma sigla, né? Mas a prioridade maior são as municipalidades. E nós, assim, representarmos com afinco, com seriedade, né? Da forma que nós viemos trabalhando ao nosso município de Três Lagoas. E o PSDB tem essa diretriz. Fico feliz dessa unificação, dessa união. Por conta disso, eu acho que os municípios que estão caminhando no caminho certo, ele passa a dar continuidade nesse trabalho para a população. Alguns nomes já são cogitados para disputar a sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro, entre eles do presidente da Câmara, Cassiano Maia, do PSDB. O secretário estadual da Casa Civil, Eduardo Rocha, do MDB, também teve o nome ventilado, entre outros. Para o prefeito Ângelo Guerreiro, mesmo com essa possível aliança entre o PSDB e o MDB, ele defende uma candidatura do seu partido. Claramente que eu posso dizer com muita propriedade, né? Que eu tenho que defender a sigla onde estou, o PSDB. E o nosso vereador e presidente da Câmara Municipal é do PSDB. Então, é automático, né? Então, não adianta nós jogarmos confete, mesmo que a nível estadual estão fazendo essa composição, primeira mão que eu já tenho conhecimento, é para que realmente isso seja respeitado. Os municípios que estão caminhando bem junto ao PSDB, que têm os seus devidos pré-candatos, automaticamente, todos os dois partidos e outros, com certeza, também vão respeitar o PSDB. Então, isso para nós já é um símbolo muito importante. Não a nível de partido, mas sim a nível da municipalidade. É, tá então, né? O prefeito de Três Lagoas e presidente do Diretório Municipal do PSDB, o Ângelo Guerreiro falando aí sobre as eleições do próximo ano, né, gente? A partir de agora, é assim. A partir de agora, os partidos já começam a realizar várias reuniões, várias conversas, tratativas, visando as eleições do próximo ano, né? E o prefeito, então, defende a pré-candidatura do Cassiano Maia, que é do seu partido. Ele já anunciou que é pré-candidato às eleições do próximo ano. É necessário ainda aguardar as convenções partidárias, mas aqui no Estado tudo caminha para isso, inclusive aqui em Três Lagoas, para que o PSDB caminhe com o MDB, até porque já existe uma parceria entre os dois partidos aí no Estado. A gente vê o Eduardo Rocha mesmo fazendo parte do governo tucano, né? Fazendo parte do governo do PSDB, que é comandado pelo Eduardo Riedel. E aqui em Três Lagoas não deve ser diferente. O MDB é da base de apoio de sustentação ao prefeito na Câmara, então, para o ano que vem, um deve apoiar o outro. O MDB provavelmente não deverá lançar o candidato ao prefeito e deve apoiar, então, a pré-candidatura do Cassiano Maia. Mas ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, viu, gente? As eleições ainda vão ser em outubro do próximo ano e a gente sabe que em eleição tudo muda, tudo acontece. Eleição, já dizia os mais antigos, né? Como nuvens. Você olha e está de um jeito. Daqui a pouco você olha e já mudou. E é assim que acontece. 7h32 agora, 7h32 minutos. Antônio Luiz, o que você faria se você ganhasse um milhão, se você soubesse que hoje você teria um milhão de reais na sua conta? Amanhã eu não estava aqui, tá? Desculpa. Só você? Eu amo vocês, mas... Você está em outro lugar, né? E estaria em outro lugar, com certeza, com certeza. E você, gente? Se você soubesse que você teria ganho aí um milhão de reais, o que você faria, hein? Eu não sei nem... Eu só sei que eu também... Vocês não iam saber mais de mim, não iam ter mais notícias, viu, Antônio Luiz? Com certeza. Pois é, gente. Olha só, esse prêmio saiu aqui para Mato Grosso do Sul, tá? Uma aposta simples de São Gabriel do Oeste, município que fica 137 quilômetros de Campo Grande, acertou os 15 números sorteados pela Loto Fácil e faturou um milhão cento e dezessete mil reais na noite desta quarta-feira. As dezenas sorteadas no concurso foram 2.820, do concurso 2.820 foram 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 25. Mas, gente, ele não foi o único sortudo, tá? Porque teve prêmio para Três Lagoas também. A quadra, mas olha só, de acordo com o rateio fornecido pela Lotérica Caixas, seis apostas faturaram o prêmio que estavam acumulados em seis milhões de reais. O sortudo de São Gabriel do Oeste, ele optou por uma aposta simples de cota única, sem teimosinha, registrada pelo aplicativo oficial da loteria. Então, ele faturou um milhão cento e dezessete mil reais. Mas, aqui para Três Lagoas, saiu a quadra também, viu, gente? É, teve um morador aqui de Três Lagoas que acertou a quadra. Ele acertou, na verdade, é quadra não, desculpa, gente, porque Loto Fácil não é quadra. Ele acertou os 14 números, tá? 14 números, porque com a... 14 acertos, né? É, porque com a Loto Fácil você ganha com 15. No caso, ele acertou 14 números e ganhou um prêmio aí de um milhão seiscentos e trinta e cinco mil reais. É isso, né? É um milhão ou mil reais? Não, mil, na verdade. É mil seiscentos e trinta e cinco reais. Exatamente, Toto. Mas já era bom, já, viu? Ah, já ajuda, né, Toto, nessa crise que tá o prêmio principal, que foi de um milhão. Esse de Três Lagoas, ele ganhou mil, tá, gente? Mil seiscentos e trinta e cinco reais. Ele acertou, olha, por um número, ele deixou de ser milionário, Toto. Por um número, esse morador aqui de Três Lagoas deixou de ser milionário. Então, na verdade... Ah, mas vai acertar as contas e vai fazer um churrasquinho nesse final de semana? É, já deu até com mil seiscentos e trinta e cinco, que ajudou. Vai pagar a conta, né, Toto? Já, já, já ajuda. Não é o prêmio principal, mas bateu perto. Você já pensou, gente? Você, ele deve estar, esse morador, gente, por um número. Por que que eu não acertei? Ele foi melhor que um amigo nosso aí, né? Então, gente, olha só. Tem gente que, ó, esse morador de São Gabriel do Oeste, ele fez uma aposta só. Isso. Uma aposta e ganhou um milhão cento e dezessete mil reais. Sobretudo. E o nosso colega de trabalho, o jornalista Isael Espíndola, ele fez vários jogos. Cadê os jogos dele? Tá aí? Tá aqui, tá aqui. Olha aí. Não copia não, viu, gente? Não copia não, porque... Olha os jogos do Isael Espíndola. Ele fez várias combinações, vários jogos. Duas cartelas, cada um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ele fez vinte e dois jogos. Isso. É, vinte e dois jogos e ele não ganhou nada. Não, ganhou experiência, né? É, ele disse que ganhou experiência, Isael. Ganhou experiência, exato. Que não deve fazer. Vários jogos, né? Porque não adianta. É sorte quando vem, gente. É um jogo só e ele fez vários. Igual o de São Gabriel lá, né? Fez um jogo, ganhou um milhão. Simples, sem teimosinha e ganhou um milhão. O Isael tá com uma vontade de ficar rico, né, Isael? Porque pra fazer vinte e dois jogos, hein, meu amigo? E não acertar nada. Não acertou. Isael, é assim, ó. Azar no jogo, sorte no amor. Você já viu falar isso? É verdade. Ou quando você tá com azar no amor e tem sorte no jogo, tá? Sorte da Fernanda. É, que sorte que você tá bem no amor, tá vendo? Não tá bem no jogo, azar no jogo, sorte no amor, meu querido. Continua tentando, porque eu também vou continuar tentando. E ontem eu ia jogar, Antônio Luiz, não joguei? Poxa, meu Deus do céu. Boa sorte aí. E essa semana nem me passou pela cabeça de fazer o jogo. E agora... Tem que fazer, uma hora, né? Agora é uma notícia dessa. Tissa, gente, né? Ainda mais que saiu aqui, ganhador. Na semana passada, inclusive, saiu aqui pra Três Lagos, o morador ganhou 171 mil reais. Ele dividiu, ele acertou o prêmio com outras pessoas e foi dividido o prêmio entre cinco pessoas, salvo engano. E ele ganhou 171 mil reais. Agora, esse morador... Ó, janelas da Sorte estão pro nosso lado aqui, ó. Vai que... Vai que... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos fazer um joguinho, viu, Israel? Continua daí que a gente continua daqui, viu? 7h37 agora, 7h37min. E por falar em Israel Espíndola, gente, ele preparou uma reportagem pra gente falando da semana da adoção, tá? Porque hoje, quinta-feira, dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Um assunto pouco debatido entre os brasileiros, mas importante saber que a adoção é um ato de amor ao aceitar aí uma criança ou um adolescente em sua família. E muitas crianças aqui em Três Lagos estão na fila de espera, aguardando por uma família. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. Crianças e adolescentes que não tiveram a oportunidade de crescer junto da família. Neste 25 de maio, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Um ato de amor ao aceitar uma criança ou adolescente na família. Mas o ato de adotar ainda é um tabu entre as famílias. De acordo com dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, apenas 61% dos brasileiros cogitam adotar uma criança. Os candidatos a adotantes fazem exigências e demonstram preferências na cor, na idade e no sexo da criança. Como explica Mauro Henrique Soares, secretário do Graata, que é um grupo de apoio à adoção. Em Três Lagos, o grupo de apoio à adoção Ato de Amor, o Graata, realiza reuniões com as famílias interessadas em adotar justamente para desmistificar, orientar e prestar apoio aos interessados. A família que adota, além de realizar uma ação de amor, está assumindo um compromisso legal no qual ela se responsabiliza em dar tudo o que uma criança ou um adolescente necessita. Mauro Henrique, que faz parte do Graata, nos relatou que atualmente em Três Lagos, 16 crianças aguardam na fila uma família. O secretário do Graata explica como é esse processo de adoção. O que ela não entende muito é qual o perfil das crianças que estão no abrigo. Então, como não tem compatibilidade, nós estamos propondo no grupo de adoção uma reflexão sobre esse perfil, sobre o que é ser pai, sobre o que é escolher um perfil, sobre o que é ter um perfil mais aberto. E a gente tem um filho que a gente almeja, mas tem que pensar nesse filho que é a realidade, que é o que vai chegar na nossa família. Então, a incompatibilidade está justamente nesse perfil que é muito fechado. Isso tem a ver com a conjuntura do Brasil, uma conjuntura ainda machista, que se prefere meninas, porque meninas, elas dão menos trabalho. Quem é pai sabe que isso não é uma verdade. A cultura da adoção, historicamente, você não revelava quem era o seu filho adotivo. E os pais que adotavam eram majoritariamente brancos, por uma questão de nível social. Então, se adotavam muito crianças brancas. Olha, para adotar uma criança, tem uma série de ações que tem que ser feitas, ações administrativas, que parecem um pouco burocráticas, mas tem caminhos que podem facilitar. Então, o primeiro dele é procurar o fórum aqui de Tras Lagoas. A equipe técnica do fórum de Tras Lagoas vai estar presente para mostrar qual é a listagem de documentação que tem que ser juntada para dar entrada nesse processo de adoção. Após procurar o fórum, o fórum vai já indicar o nosso grupo, que é o grupo de apoio à adoção, o Graata, que está presente lá no tribunal do júri do fórum de Tras Lagoas todas as terças-feiras, as primeiras terças-feiras de cada mês. A gente organiza reuniões reflexivas. Para adotar esse casal, ou essa família, ou esse interessado, ele precisa, além da documentação, participar de, no mínimo, três reuniões reflexivas do grupo Graata. Isso é instituído por lei aqui no município, na comarca, e por isso ele tem que participar das três adoções, das três reuniões. Depois ainda tem um curso preparatório, feito em cinco módulos. Nós vamos também dar três desses cinco módulos, o grupo Graata, e o tribunal, a equipe técnica lá do fórum vai dar mais os dois outros módulos. E a partir daí, tem o processo psicossocial, que também é com a equipe técnica do fórum, que vai te habilitar para entrar na fila de adoção. Então, a partir do momento que você está habilitado para a fila de adoção, é só aguardar a criança que tem um perfil compatível com o perfil que esse pretendente escolheu no processo adotivo. Cirlei Leão dos Santos Favaro é analista financeiro, casada há seis anos, e ela nos conta que desde a infância tinha o desejo de adotar uma criança. Por problemas de saúde, o filho biológico não pôde vir, mas fez todo o processo e agora aguarda para receber o filho ou a filha adotiva. É questão do perfil, nosso perfil é bem aberto, menino ou menina, ou um casal de irmãos, e não definimos cor, só essa questão da idade mesmo. Então, nosso perfil é bem aberto, nós estamos aí na ansiedade. Não digo que teve nenhuma fase ruim assim. Depois que a gente conheceu as reuniões presenciais, a gente achou bem melhor do que quando era online, muito melhor. E a ansiedade é boa, né? Esse pré-natal que a gente vem fazendo, essa gestação aí sem uma data certa do parto é muito bom. Nesse período a gente tem adaptado a nossa casa, preparado algumas coisas. Vale ressaltar que os filhos adotivos terão os mesmos direitos que qualquer filho biológico. Possui qualquer preconceito contra eles, é proibido. Quem adota cumpre um papel fundamental, pois garante o direito de uma família e de um ambiente saudável e amoroso para uma pessoa que teve essas condições negadas. A Serley explica que é preciso muito amor e paciência no processo de adaptação. Nós sabemos que para manter esse vínculo, para fortalecer com carinho, atenção, respeito à história, respeito ao tempo que essa criança vai ter para que se sinta pertencente à nossa família, ao nosso lar, ao seu quarto. Porque imagina hoje você na idade que tem, eu, Serley, 36 anos, me mandam lá para o Japão para conviver com outra família, numa casa, uma cultura, uma comida, tudo diferente do que eu vivi. Então seria bem difícil a adaptação. Imagina para uma criança que já vem de traumas, vem às vezes de um lar bem complicado. Então nós temos que respeitar a história, respeitar as marcas e aos poucos ir tratando essas feridas até que ela confie, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta amada, para que confie, que entenda que nós vamos ser os pais, vamos ser a nova família, que aquela casa, ele foi amado, ou ela, ele ou ela, foi amado, foi esperado. No Brasil, a justiça determina alguns requisitos para adoção, entre elas ter idade mínima de 18 anos, diferença de idade de 16 anos entre o adotante e o adotado, documentos pessoais, certidão de nascimento ou casamento e participar do curso de preparação psicossocial e jurídica. Em Três Lagoas, a pessoa deve participar das reuniões do Grupo de Apoio à Adoção Ato de Amor, como explica o primeiro secretário, Mauro Henrique. Aqui em Três Lagoas, está instituído por lei que você precisa passar pelo grupo de adoção. Você precisa frequentar, no mínimo, três reuniões, porque essas reuniões é justamente um estudo. E hoje em dia, para ser pai, independente se a sua via é biológica, se a sua via é a adoção, para ser pai e mãe é preciso estudar. É preciso entender a criança que vai chegar, é preciso se entender enquanto pai, enquanto mãe, é preciso também entender quais são os processos do pós-adoção. Um dos grandes problemas da adoção no Brasil é o pós-adoção, porque em alguns momentos não existe compatibilidade entre a família que adotou e a criança que chegou, por falta de apoio, por falta de uma rede familiar maior, por falta de apoio do poder público e por falta de estudo dessa família. E vai acontecer o que a gente mais teme na adoção, que é a devolução. A devolução ainda é uma discussão no processo de adoção no Brasil. Nós temos vários casos de crianças que foram para famílias adotivas, depois foram devolvidas, e isso é mais um trauma que essa criança vai carregar e prejudicar um futuro processo adotivo. É, gente, está aí então, né? Se você quer adotar uma criança, uma adolescente, entre em contato com o pessoal responsável por esse projeto aqui em Três Lagos, por esse programa. Aqui em Três Lagos tem 16 crianças e adolescentes na fila de espera. 7h46 agora, 7h46, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzeria da Mama, Multisoldas. É o grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3500. A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. 7 horas e 50 minutos, 7h50 e o morador mandou para a gente uma foto de uma pessoa jogando lixo, gente, em terrenos baldios, em área pública. Eu não sei qual que é essa região da cidade. Ele não mandou para a gente qual que é o nome da rua e nem o ponto. Mas olha só, é possível ver um veículo com uma carretinha cheia de galhadas, podas de árvores aí, jogando nas vias públicas ao lado de um terreno baldio. Gente, lamentava essa situação. Você que me enviou essa foto e não mandou o nome, é importante encaminhar para a Secretaria e do Meio Ambiente, né? Para que eles possam estar verificando quem é o proprietário deste veículo e quem jogou lixo aí nas vias públicas. É crime, gente. Jogar lixo nas vias públicas, tá? Tem multa prevista. Não faça isso. Colabore com uma cidade mais limpa. 7h51. E atenção, gente. Nesse sábado agora, vai ter mutirão de saúde, atendimento de saúde, tá? A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas convida as mulheres que ainda não fizeram o seu preventivo neste ano para o mutirão de preventivo, que acontecerá nas unidades de saúde das 7h às 12h, nesse sábado agora. Além do exame preventivo, o de colo, o de útero, né? Que é o Papa Nicolau, a rede municipal irá oferecer para o público feminino testes rápidos de infecção sexualmente transmissíveis, consulta com a enfermagem, vacinação, atualização do cadastro do Sistema Único de Saúde e palestra com temas relacionados à saúde da mulher. Todas as unidades de saúde participam da ação, exceto a unidade de Arapuá, que vai realizar o mutirão na quinta-feira, hoje, dia 25, das 13h às 19h. E as que funcionarão no sábado, porém, em horários diferentes, que é do Nova Três Lagoas, que vai funcionar com atendimento no período da tarde, das 12h às 17h, e a do Santo André, das 8h às 16h. Então, gente, no próximo sábado, atenção mulherada, é hora de fazer os exames preventivos, tá? Você que não fez ainda, pode procurar qualquer unidade de saúde no sábado, no período da manhã, com exceção do posto de saúde do Nova Três Lagoas, que terá horário de atendimento diferenciado, e do Santo André também, que vai funcionar das 12h às 17h, do Nova Três Lagoas, na verdade, do Santo André, e do Nova Três Lagoas, que vai funcionar das 13h às 19h. Então, sábado, tem atendimento para mulherada nos postos de saúde. Muito importante, viu, gente, fazer esses exames preventivos. Sete e cinquenta e três, sete horas e cinquenta e três minutos, a gente fala agora sobre o campeonato de futsal, tá, gente? Porque a Secretaria Municipal da Juventude Esporte Lazeira, Sejuvel, ela abriu inscrições aí para o Campeonato Municipal de Futsal Masculino, da série A e B23. O Israel Espíndola tem mais detalhes para a gente sobre este campeonato. Oi, Ana, vamos falar de esporte, mais um torneio, e agora é do futebol de salão, série A e B. E é sobre este assunto que eu converso agora com o secretário Realino da Sejuvel. Secretário, o que é esse torneio, série A e B? Oi, Israel, é um torneio de futsal que a gente realiza, né, todo ano aqui no nosso município, nessa atual gestão. E é uma competição importante, porque envolve aí, acredito que vai, como foi exemplo do ano passado, cerca de trinta e cinco, trinta e seis equipes, né, participantes. Tanto masculino como feminino. É uma competição que tem que ter acima de dezesseis anos, né, e a previsão é que a gente inicie agora já no, até o dia quinze, dia vinte, né, aniversário da cidade, mas até o dia vinte de junho. Agora, secretário, é um torneio também que podem participar os atletas moradores aqui de Três Lagos e as pessoas que estão, de repente, trabalhando e estudando aqui na nossa cidade. É importante, né, ressaltar que isso está no regulamento da competição, por ser um campeonato municipal, então exige que seja realmente o morador do nosso município. Porque caso alguém questione, nós nem vamos exigir documentação, comprovante de residência, mas já na reunião arbitral, a gente vai colocar essa situação que se alguma outra equipe questionar, tem que comprovar o endereço, né, o comprovante de endereço do município. Mas é uma competição importante que a gente vai realizar esse ano e, com certeza, a expectativa é muito grande, né, já estamos aí abrindo as inscrições. Quando é que acontece aí o congresso técnico, que é a abertura para essas inscrições? Acredito que até o dia cinco, né, o professor Mauro, que é o coordenador desse evento, com certeza ele vai estar comunicando às equipes, né, que vai já estar fazendo essas inscrições, para que a gente possa realizar essa reunião com todas as equipes, né, os representantes das equipes, arbitral, e depois já marcar em seguida o início da competição. Temos novidade também para outras modalidades, além do futebol de salão. É, em seguida a gente já vai também iniciar o campeonato municipal de basquete, né, a série A e a série B de basquete e de vôleibol também. Tá certo, secretário, obrigado pelas informações. Então tá aí, então, Ana, abrindo aí já o calendário de festividades do aniversário de Três Lagos, o esporte também movimentado aqui em nossa cidade. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Se você se interessou, é só procurar a Sejuvel, que funciona lá no ginásio municipal Cacil da Acre Rocha. 7h56, agora, 7h56min. A gente fala agora sobre obras, gente, porque o secretário estadual de infraestrutura de Mato Grosso do Sul, o Hélio Pelufo, ele participou ontem do jornal CBN Campo Grande e falou sobre várias obras em andamento aqui no Estado, em execução em Mato Grosso do Sul, obras estas de responsabilidade do governo do Estado, inclusive falou sobre a necessidade, gente, de investimentos na MS 377, que liga a água clara à inocência. E ressaltou ainda a importância de se limitar, de se fiscalizar essa questão de veículos com excesso de carga nas rodovias. Vamos acompanhar trecho da entrevista. Além que o Estado vai ter que fazer um investimento robusto na 377, que é o escoamento de toda essa safra. Paralelo a isso, a logística tem que estar pensando junto com a Suzano, que ela vai criar uma linha férrea saindo de Rivas, chegando até a inocência com um modal para chegar a Ferro Norte. Atravessa o Mato Grosso. Isso tudo tem que estar encontrado já com a empresa. Tudo isso em parceria com o Estado. O Estado tem que caminhar com o seu planejamento de logística. Nós estamos transformando um pavimento, aquela região, era uma região de um cerrado baixo, onde você tinha gado, onde o máximo que você transportava sobre aquelas rodovias era caminhão boiadeiro com 24 bois. E carvão também, né? Hoje, eu tenho um caminhão com 70, 80, 90 toneladas. O permitido é 52. Mas o trânsito interno no Estado de Mato Grosso está acima da pesagem. E aí as estradas não suportam. Exatamente. Não suportam mesmo. E é por isso que a gente tem visto aí as rodovias em péssimas condições, mas principalmente a BR-262, excesso de carga muito grande nas rodovias. Existe um limite, né? Tem um total que você deve transportar. Só que, infelizmente, a gente vê que muitas carretas estão com sobrepeso. Estão acima do limite permitido. E é por isso que, constantemente, a Polícia Rodoviária Federal tem feito aí a apreensão desses veículos, tem aplicado multas. Inclusive, se você ver, viu, gente, algum veículo com excesso, essas cargas muito longas, essas carretas, inclusive, umas encostadas nas outras, vocês podem, inclusive, ligar para a Polícia Rodoviária Federal, que eles têm feito aí esse trabalho para coibir esses tipos de irregularidades nas rodovias que cortam o nosso Estado. E realmente é preciso se buscar uma alternativa para essa grande quantidade de carretas transitando em nossas rodovias, né? E agora, com a construção de mais esta fábrica de celulose no município de Ribas, do Rio Pardo, vai aumentar ainda mais o número de veículos pesados aí, transportando seus produtos pelas nossas rodovias. É por isso que o governo do Estado está trabalhando, enfim, está intensificando as reuniões, agendas em Brasília, conversando com o governo federal, mostrando a necessidade da ferrovia ser reativada, porque assim você tira um pouco dessas carretas das rodovias. Sem contar o transtorno danado que tem gerado aí para a população, principalmente nessa BR-262, que é pista simples, né? Já passou da hora dessa rodovia também ser duplicada. 7h59 agora, 7h59min, eu quero agradecer a audiência da Senuir Cassiano. Obrigada, minha querida, amém, viu? Para você também um ótimo dia. A Dina Alves também, a Fátima Pomboni na audiência. A todos vocês, viu, gente, que interagiram com a gente, que mandou seu recadinho, muito obrigada pela tua participação, tá? Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua sintonia, pela tua participação. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima quinta-feira e até amanhã. RCN Notícias! A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias.